Energia infinita, limpa, poderosa, o sonho utópico da fusão nuclear, atômica, revolucionária, capaz de esmagar qualquer conceito atual de geração energética, quatro vezes mais potente que a fissão nuclear tradicional, quatro milhões de vezes mais eficiente do que queimar carvão, sem gases poluentes, sem lixo radioativo eterno. Se tudo der certo, o mercado pode ultrapassar um trilhão de dólares. Mas aqui está o problema. Até agora, só as estrelas conseguiram fazer isso funcionar. Agora, o planeta inteiro está travado numa corrida febril para transformar esse sonho em realidade. Os Estados Unidos lideraram a pesquisa por décadas, mas a China está chegando, e rápido. Em 2022, cientistas do National Ignition Facility, na Califórnia, alcançaram um feito histórico. Pela primeira vez na história, obtiveram energia líquida positiva a partir da fusão. Um instante efêmero, mas um marco colossal. No entanto, enquanto os americanos celebram um único passo, os chineses já estão correndo uma maratona. O governo chinês investe o dobro do que os Estados Unidos na fusão nuclear. Eles constroem mais rápido. Eles não discutem. Eles fazem. Novas imagens de satélite revelam algo chocante. A China está erguendo um gigantesco centro de fusão a laser, duas vezes maior que o laboratório americano da Califórnia. E não para por aí. Outro megaprojeto será inaugurado este ano. E mais um, ainda maior, está previsto para 2027. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles ainda usam máquinas velhas de mais de 30 anos. A pergunta é inevitável. A China pode ultrapassar os Estados Unidos na fusão nuclear em 3 ou 4 anos? Alguns especialistas dizem que sim. E se isso acontecer, o que isso significa para o futuro da energia mundial? Inteligência artificial e a fome energética do futuro. A era da inteligência artificial chegou. Algoritmos vorazes, devorando dados, modelando o futuro. Mas há um problema. IA precisa de eletricidade. Muita eletricidade. Centros de dados ao redor do mundo estão consumindo energia em níveis astronômicos. Algumas previsões indicam que, em poucos anos, a demanda energética da IA poderá superar a de países inteiros. E aqui está uma questão central. De onde virá toda essa energia? Fissão nuclear? Lenta. Perigosa. Cara. Carvão? Arcaico. Sujo. Insustentável. Hidrelétricas? Limitadas. Dependentes da geografia. A resposta, cada vez mais clara, brilha como uma supernova no horizonte. Fusão nuclear. Os americanos sabem disso. Por isso, enquanto a China aposta em megaprojetos estatais, o Ocidente tem outra abordagem. Startups privadas, financiadas por bilionários visionários. Elion. 1 bilhão de dólares de investidores como Sam Altman, OpenAI. Objetivo? Fornecer eletricidade de fusão para a rede até 2028. Tá aí, Technologies. 1,2 bilhão de dólares. Commonwealth Fusion Systems. 2 bilhões de dólares. Investidores? Bill Gates, Jeff Bezos e Google. As promessas são ambiciosas, mas aqui está uma verdade incômoda. Você não terá sequer uma nova usina de fissão nos Estados Unidos até 2028. Muito menos uma de fusão. Enquanto isso, na China, eles não esperam. Eles constroem. A pergunta é inevitável. Será que a fusão nuclear será monopolizada pelo governo chinês, enquanto o Ocidente fica à mercê de investidores privados? A física das estrelas e a chave para a energia ilimitada, fusão nuclear. A força que alimenta o Sol, o processo mais poderoso do Universo. Mas como isso funciona? O combustível? Hidrogênio. Um elemento leve, abundante. Diferente da fissão nuclear que usa urânio. Raro, pesado, perigoso. A temperatura? Infernal. 270 milhões de graus Celsius. 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Sob esse calor absurdo, os átomos de hidrogênio são espremidos com tanta força que se fundem, criando hélio e energia bruta, pura, esmagadora. Mas existe um problema. Conter essa energia é um pesadelo. O plasma resultante, um gás super quente, eletricamente carregado, é praticamente incontrolável. Ele precisa ser suspenso, mantido longe das paredes do reator. Ou derrete tudo ao redor. Duas abordagens dominam a pesquisa mundial. Tocamac. Um reator em forma de rosca. Onde campos magnéticos ultra-intensos seguram o plasma. Fusão por inércia. 192 lasers colossais. Disparando contra um minúsculo alvo de combustível. Fazendo-o colapsar e liberar energia. Em 2022, foi essa segunda técnica que deu aos Estados Unidos sua primeira vitória. Um instante fugaz de fusão com energia líquida positiva. Um piscar de olhos na história. Mas uma prova de que é possível. Agora, o objetivo é claro. Transformar esse vislumbre em uma fonte real. Constante e comercial de energia. E os chineses estão apostando tudo nisso. Seu novo projeto colossal? Quatro enormes reatores a laser apontados para um domo gigantesco do tamanho de um campo de futebol. Se conseguirem estabilizar essa reação antes dos americanos, terão o monopólio da energia do futuro. A questão não é mais se a fusão será dominada. A questão é quem chegará primeiro. Antes de continuar, se você gosta de acompanhar inovações como essa e quer aproveitar descontos exclusivos, eu selecionei alguns produtos incríveis. Dá uma olhada na descrição e aproveita os cupons enquanto duram. O jogo político e a guerra da fusão. Energia é poder. Sempre foi. Sempre será. Os Estados Unidos dominaram o mundo com petróleo. Agora, o jogo mudou. Quem controlar a fusão nuclear, controlará o futuro. E a China sabe disso. O governo chinês não debate. Ele age. Enquanto os americanos gastam anos discutindo orçamentos no Congresso, Pequim assina cheques bilionários sem hesitação. Os números são alarmantes. China investe 1,5 bilhão de dólares por ano em fusão. Estados Unidos, menos de 800 milhões de dólares anuais. Em 2023, a China injetou mais dinheiro em fusão do que todos os outros países juntos. Mas os desafios vão além do financiamento. A China está monopolizando recursos essenciais. Materiais avançados para a construção de reatores, os chineses investem 10 vezes mais que os Estados Unidos. Supercondutores e ímãs de alta potência, a China domina a cadeia de suprimento. Semicondutores para equipamentos de fusão, o Ocidente já sente a escassez e não para por aí. Existe outro problema colossal. Cérebros. A China está formando 10 vezes mais PHDs em fusão nuclear do que os Estados Unidos. Cientistas americanos, sem laboratórios modernos, estão indo para a China para trabalhar nos projetos deles. Sim, você leu certo. Os próprios Estados Unidos treinaram especialistas que agora ajudam a China a ultrapassá-lo. O que aconteceu com a indústria de baterias e painéis solares pode se repetir. China lidera, Estados Unidos reagem tarde demais. Mas há um trunfo americano. A grande vantagem ocidental. O setor privado. Enquanto a China centraliza tudo no governo, os Estados Unidos apostam em empresas inovadoras. Startups que desafiam os limites da tecnologia, criando métodos que nem mesmo a China pode copiar. E aqui está a grande dúvida. O modelo ocidental de inovação será suficiente para vencer o ritmo implacável da máquina estatal chinesa? A fusão nuclear não é apenas uma corrida científica. É uma guerra econômica, geopolítica e tecnológica. O futuro da energia está sendo decidido agora. E ninguém quer estar do lado perdedor. A última cartada do Ocidente. O tempo está correndo. A fusão nuclear não espera. Os Estados Unidos ainda lideram em tecnologia, mas a vantagem está se esvaindo. Se quiserem vencer essa corrida, precisam agir agora. E há um trunfo. Um movimento que pode virar o jogo. Enquanto a China aposta em megaprojetos estatais, o Ocidente tem algo que Pequim não consegue copiar. O ecossistema de inovação privado. As startups de fusão nuclear. Aqui está o cenário. Helion promete eletricidade de fusão conectada à rede até 2028. Commonwealth Fusion Systems planeja um reator comercial de 400 megawatts para na próxima década. Thai Technologies, Zap Energy, General Fusion. Todas apostando em novas abordagens para tornar a fusão viável antes dos chineses. E há um diferencial gigantesco. A cultura de risco e inovação do Vale do Silício. Na China, a fusão segue um único caminho decidido pelo governo. No Ocidente, há dezenas de abordagens diferentes, explorando métodos revolucionários. Aqui está o paradoxo. Se a China falhar no caminho que escolheu, perde tudo. Se uma startup americana encontrar a solução definitiva, vence a corrida sozinha. Mas, para isso, o Ocidente precisa acelerar. Mais investimento. Menos burocracia. Foco total na fusão como prioridade nacional. Porque o verdadeiro fim da corrida não é só chegar primeiro. É garantir que a energia infinita da fusão não caia nas mãos erradas. O futuro da fusão nuclear não será apenas uma vitória científica. Será uma vitória civilizacional.